Doidinho, doidinho Doidinho, doidinho Eu tô desesperado Eu fui olhar no fundo Destes dois, oinho Eu tô apaixonado O amor é um bicho Que mora no fundo do peito da gente Entra pelas veias Igualzinho um rio feito de água ardente No verão faz frio E quando é inverno Ele fica quente Igual enxurrada Vai levando tudo que tem pela frente Doidinho, doidinho Eu tô desesperado Eu fui olhar no fundo Destes dois, oinho Eu tô apaixonado Doidinho, doidinho Eu tô desesperado Eu fui olhar no fundo Destes dois, oinho Eu tô apaixonado O amor é lindo Mas tem seus espinhos Suas incertezas Quando é verdadeiro Quando é verdadeiro Não faz do dinheiro A sua fraqueza A flor do ciúme Perdeu seu perfume Já não tem beleza Amor passageiro Traz o desespero E a dor da tristeza Doidinho, doidinho Doidinho, doidinho Doidinho, doidinho Eu tô desesperado Eu fui olhar no fundo Destes dois, oinho Eu tô apaixonado Doidinho, doidinho Eu tô desesperado Eu fui olhar no fundo Eu fui olhar no fundo Destes dois, oinho Eu tô apaixonado